Olá pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de umas miniaturas que estavam aqui na gaveta para abrir e resolvi fazer hoje, aproveitar que está um dia chuvoso, não tem nada para fazer então eu botei aqui duas miniaturas, essa aqui é um Corvette, desculpa, um Camaro 70 né, RS ele saiu bem bonito, na manline com essa cor laranja, gostei bastante, essa aqui é um pouco mais antiga, de 2017 é uma picape Chevy C10 1967, que eu troquei as rodas, ela na época saiu em uma versão super, não achei eu peguei essa aqui e resolvi trocar as rodas aqui de resina e por que eu estou mostrando essas duas, porque as que eu vou mostrar aqui agora, tem um pouco a ver com elas então, uma é esse Camaro aqui, é dessa série Now and Then, ou melhor, Then Now que mostra, na verdade, duas versões de um carro né, num modelo antigo e num modelo mais recente não necessariamente o mais recente, mas uma versão mais nova do carro né, então eu gostei bastante desse Camaro aqui eu vou contar uma coisa engraçada, mas espero só abrir a próxima então esse Camaro aqui 2017 né, tá aqui 17 números ele é bem legal, tem vários desse modelo 2017 eu faço um especial aí de Camaro falando das gerações e tal bem legal ele faz um par bem bonito com esse daqui a primeira que eu tinha pego foi essa aqui eu peguei porque eu realmente gostei desse Camaro nessa cor laranja e depois eu peguei esse daqui, esse azul que eu não vi o azul em 1970 só vi esse azul aqui que saiu se eu não me engano no lote M da Hot Wheels que eu nem tinha percebido que eles eram da mesma série eu pego esses dois aqui então tá em momentos diferentes então aqui o 2017 e depois eu vi esse aqui que é o laranja que faz par com aquele lá tá faltando o azul pra fazer par com esse daqui então bem legal e depois saiu recentemente no mesmo lote desse Camaro aqui essa 67C10 que eu achei bem legal tá esse tom azul sóbrio né que é um que é bem bonito com essa faixa branca lateral escrito aqui Goodyear e Chevrolet aqui na lateral que pena que tá com descascadinho aqui na na pintura tá as pinturas novas da Hot Wheels que são essa porcaria aqui mas eu comprei duas tá a outra acho que tá tá direitinho algumas eu sempre compro duas só por segurança né então ela vai fazer parzinho aqui com essa roxinha tá e pra finalizar aqui os vídeos de hoje esse Corvette C7 Z06 já desse eu fiz aí um um vídeo com vários Corvettes então peguei esse aqui também junto com aquele Camaro Laranja lá também bem bonito então gente espero que tenham gostado até o próximo vídeo tchau tchau tchau